Fala galera, SargentoHockey1967 Hoje a gente vai começar uma série sobre esportes, por isso que é parte 1 Eu vou falar de diversos aspectos e o primeiro que eu quero falar é sobre jogador de esportes Cara, tem muita gente que acha que jogador de esportes é um cara maluco Que não faz mais nada na vida, só joga, 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 joga Não é verdade E ele também não é um cara limitado em jogos Ele às vezes joga muitas outras coisas, como lazer Ele é um profissional, como um profissional de futebol que às vezes joga futebol Às vezes joga golfe, às vezes o cara gosta de vôlei Às vezes o cara nada, para relaxar, mas para relaxar A profissão dele é jogador de futebol Ninguém diz que um jogador de futebol é um esportista bitolado Ninguém diz que um tenista é um esportista bitolado Por que um cara que faz esportista é um gamer bitolado? É coisa de gente que, porra, para para pensar, você está falando bobagem O cara que joga esporte, estuda, joga, tem psicólogo Às vezes malha, porque eles precisam malhar para ter uma condição de cardíaca legal Eles passam por momentos de muita tensão Tem acompanhamento psicológico, porque é tenso jogar Mesmo se você joga às vezes brincando com um campeonatinho ali de 4, 5 times Cara, quando chega na final, mano Eu sei, porque eu já participei de campeonato Eu já vi, organizei campeonato Teve gente participando Pô, para ir daqui de Belém, para ir para São Paulo Com vaga, valendo campeonato nacional Eliminatória nacional Para SWT É WCE É W É W É W É uma sigla dessa aí Depois eu acho para vocês Quem sabe um dia eu escrevo isso em algum lugar Bom, mas o que acontece? O cara treme na base, mano Porque é dureza A adrenalina sobe Eu já acabei jogo de campeonato valendo mesmo Quando valia a disputa Entre os dois times, não era nem nada demais A mão levanta assim Ó, vou botar aqui, em frente à câmera assim A mão do mouse Tremendo, de tensão que tu fica na mão Porque você às vezes para numa posição Para espreitar uma passagem, alguma coisa assim Eu jogava Call of Duty Jogava Medal Então tinha, marcar passagem no ponto Para o inimigo não chegar para destruir Cara, e ficava a mão parada Tu fica parado Marcando uma fresta Cara, a mira parada naquele lugar Sua concentração é quase exclusiva Para aquele ponto da tela É muito tenso O cara precisa ser um esportista Dedicado para isso Não existe meio termo Tá? Então, devalou um esportista Devalou o esporte Tem várias categorias Tem gente que joga Clash Royale Tem gente que joga LOL Tem gente que joga Sei lá, um monte de jogo aí Que tem esporte Cara, todos eles são esportistas Nem valor, são pessoas que se dedicam Diariamente A prática de um esporte Se você acha que o esportista E esportista É um cara que é um bitolado Você é o mais bitolado do que ele Porque você faz o que ele faz Para ganhar dinheiro Sem ganhar nada Então, presta atenção Não é para tratar como ídolo Porque eu acho que A gente tem esse problema No esporte profissional É o ídolo Ah, meu Deus Eu beijo o chão Que ele anda Não Ele é um cara Que se dedica Faz bem o que ele faz É gente igual a gente Trata ele De igual para igual Chega Conversa Pede uma foto Pede autógrafo Mas não Ah, fulano é o máximo É o Deus na Terra Não Para com isso, gente Também não Porque se chegar nesse ponto Que é igual ao futebol Estraga Porque aí o dinheiro Vai mandar mais Do que a qualidade do jogador E aí é ruim Vai começar aqueles esquemas De Ah, você perde ali Para a gente ganhar para lá Ou você Não vai jogar no time tal Ou não vai jogar em evento tal Porque dinheiro é mais importante Tem isso? Tem A gente fala mais à frente Valeu? Então Primeira coisa Jogador de esporte É um esportista E esportista Dê valor A esse cara Pra próxima semana A gente continua